E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a trabalharem com a ferramenta de corte aqui no Photoshop. Esta ferramenta aqui, olha, que eu estou mostrando para vocês, é uma ferramenta muito útil. Se você já conhece ela, não, já sei como usa, fica comigo que eu vou dar umas dicas bem legais para vocês nesta aula, tá bom? Essa ferramenta de corte aqui, ela simplesmente, quando você clica nela, ela habilita essas hastes no canto, tá vendo? Olha, do documento. Isso é para que você possa pegar e ajustar o tamanho do quadro. Então, você vem aqui, ajusta o tamanho do quadro para o tamanho que você quiser, dá um Enter e ele vai fazer o corte. Ou seja, ele eliminou as informações em excesso e enquadrou melhor a imagem no seu quadro, no quadro que você quer trabalhar, tá bom? É para isso que serve esta ferramenta. Porém, essa ferramenta tem uns recursos bem legais, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar. Olha só. Repara para vocês verem que, quando você seleciona ela, ela vai ter várias opções aqui em cima, olha. Uma delas é a proporção. Ou seja, você consegue ajustar o quadro em uma proporção específica. Por exemplo, um por um. Um por um é o tamanho quadrado que você usa para fazer posts para o Instagram e algumas redes sociais. Então, se você selecionar um por um, ele já vai criar um tamanho perfeitamente quadrado, tá vendo? Mesmo que você diminua, ele não sai do quadrado, ele não deforma os cantos. Você não consegue puxar para o lado sem que o quadrado continue perfeito, tá vendo? Então, você consegue ajustar ele em uma proporção específica aqui. Também, você consegue usar ele na proporção 16 por 9, que seria no caso para fazer um vídeo, um vídeo para YouTube, por exemplo, né? Essa é a proporção de um vídeo de uma tela. Então, você consegue ajustar proporções específicas aqui para que a sua imagem fique num quadro correto para a finalidade que você está querendo, certo? Se você estiver com dificuldade, vamos supor, o seu programa, tá? Você vai habilitar essa ferramenta e você quer reduzir ela, mas você não consegue, porque está travado na proporção. Como que você faz para zerar isso daqui? Você vai vir aqui nesses dois campos, ó, e você vai tirar os números daqui. Você deixa sem nada, ó, só você apagar esses números, deixa sem nada, aí agora você consegue vir e ajustar manualmente no tamanho e no formato que você quiser, beleza? Finalizando o enquadramento, você vai apertar o Enter e ele vai ativar, no caso, o enquadramento. Tá vendo? Olha, aqui eu deixei uma linha de pixels aqui, ó. Isso pode acontecer, tá? Quando você vai dar o enquadramento, você consegue sair para fora da imagem, ó. Eu vou dar o Enter aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Você sai para fora da imagem e fica, no caso, uma linha, um fundo transparente. Agora, repara numa outra coisa interessante, ó. Eu vou ativar a ferramenta novamente, tá? Vou clicar aqui na imagem para ativar ela. Repara que o fundo continua aqui, tá vendo? O fundo original da imagem, ele continua aparecendo para mim, mesmo depois de eu ter cortado ela, tá? Isso é um recurso dessa ferramenta. Você consegue desabilitar isso, ó. Eu selecionei a imagem para vocês verem, ó. Aqui você tem a opção de excluir pixels cortados, tá vendo? E, se você diminuir, tá? Eu vou diminuir essa imagem. Vou vir até aqui assim, olha. Cortar ela. Vou selecionar a opção para excluir os pixels cortados. Vou dar o Enter. Então, agora, se eu ativar a imagem novamente, olha. Repara para você ver que não existe mais nada. Ele simplesmente deletou, apagou os pixels que estavam para fora, tá bom? Então, você tem essa opção. Quando que você vai manter os pixels? Quando que você vai excluir os pixels? Você define no seu trabalho. Se você estiver fazendo um trabalho que você não quer perder a proporção dessa imagem, você não quer perder os detalhes que essa imagem tem, então você mantém os pixels aqui e vai trabalhando com ela. Mas, se estiver ficando pesado para você o trabalho e você quiser cortar, você pode fazer isso daqui e você corta a imagem. E o que estiver para fora deste quadro, tudo que estiver aqui fora vai ser perdido assim que eu dou o Enter. Eu dou o Enter, aí deixa de existir, tá vendo? Outra funcionalidade que essa ferramenta tem. Ela tem aqui o preenchimento. No caso, por exemplo, quando você está selecionando, ampliando, tá vendo que ele fica transparente? Este preenchimento transparente é o que está setado aqui, olha. O preenchimento padrão é o transparente. Então, se você selecionar aqui, você tem algumas opções, olha. Por exemplo, aqui você vai ter o sensível ao conteúdo. O que isso daqui faz? O Photoshop vai ler essa imagem e ele vai tentar reconstruir artificialmente essa imagem usando aqui a configuração, o recurso do Photoshop, tá? Então, por exemplo, vamos supor que essa imagem originalmente era desse tamanho aqui. Tá? Você baixou da internet essa imagem desse tamanho. Então, você quer aumentar essa imagem para o lado para que você coloque um texto aqui para que você faça uma postagem, uma arte, certo? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, selecionar a opção sensível ao conteúdo e vai dar o Enter, tá? Dá o Enter para ele aplicar. Então, ele vai ler, ele leva esse tempinho para ler e ele reconstrói a imagem, tá vendo? Ele reconstruiu artificialmente. Isso aqui não é a imagem original, tá? A imagem original era diferente disso daqui. O Photoshop foi usando aqui os cálculos da imagem, vendo como era o fundo e ele imaginou aqui, tecnicamente, como seria esse fundo e recriou ele, certo? Esse é um dos recursos que essa ferramenta tem, tá? Olha só, ele tem essa outra opção que é a expansão generativa. Ele faz a mesma coisa, tá? Só que essa expansão generativa, ela vai além, porque ela usa a inteligência artificial para criar uma coisa com mais qualidade. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou manter aqui no sensível ao conteúdo, tá? E eu vou diminuir para baixo agora, para a gente tentar pegar o corpo da criança, tá? Eu vou dar o Enter para ele criar, no caso. Ele vai tentar entender o que tem embaixo daquela imagem, só que ele não tem a capacidade de criar uma coisa nova. Ele só pega pedaços da imagem e vai recolando, tá vendo? Para fazer a imagem. Então, ele pegou esse ombrinho desse menino aqui e foi recolando aqui, olha, para criar essa expansão. É o mesmo que você pegar a ferramenta de carimbo, escolher uma parte da imagem e ir pintando a imagem, tá? É isso que essa ferramenta faz, certo? Porém, se você fizer usando a expansão... Deixa eu voltar aqui, peraí. Pronto. Se você fizer usando a expansão generativa, agora a gente vai ativar a ferramenta de inteligência artificial do Photoshop. Então, a expansão generativa, ela vai tentar entender o que tem na imagem e completar ela. Então, é diferente. É um outro recurso. Ele consegue ler a imagem, ele consegue ver que é um menino e ele consegue entender que ele tem que completar o corpo do menino aqui, tá? Não sei se ele vai fazer certinho, tá? Mas vamos fazer o teste. Eu vou dar o Enter aqui para a gente ver. Então, ele já demora um pouco mais porque é um outro recurso e daí ele vai dar o resultado para a gente. Vamos ver. Pronto. Olha só. Está vendo? Então, a inteligência artificial do Photoshop, ela leu a imagem, entendeu que isso daqui é uma criança e conseguiu completar a imagem. Olha, isso daqui não existia na imagem. Esses botões não existiam. Não existia esse braço. Ele foi completando a imagem até a imagem ficar completa no quadro que você selecionou, tá? Se você vier aqui e ampliar este quadro, deixar ele maior, ela vai reconstruir o corpo da criança todo, tá? Ela vai inventar, na verdade, né? Com base no que ela tem ali no campo de dados, né? Na base de dados dela. Eu vou dar o Enter para vocês verem. Ele vai carregar. Então, ele vai tentar imaginar o que tem ali embaixo e vai reconstruir para vocês, tá? E agora eu quero ensinar uma coisa interessante para vocês, além disso. Olha aí. Está vendo? Ele criou. Ele fez isso. Só que quando ele faz isso, quando ele usa a inteligência artificial do Photoshop, para reconstruir, ele te dá opções de versão deste documento. Se você passar para o lado, ele te mostra uma outra versão. Se você passar para o lado, ele vai te mostrar uma outra versão. Está vendo? Ele criou três versões para mim. E você pode gerar mais. Se você não gostou de nenhuma dessas, você vai clicar neste botão Gerar Mais. Ele vai fazer uma nova leitura e vai tentar gerar uma que te agrade. E ele vai fazendo isso até você encontrar uma que você goste, que você queira utilizar. Tá bom? Vamos ver o resultado que ele vai dar nessa versão. Olha aí. Então, ele já deu outro tipo de imagem. Já gerou diferente. Olha aí, diferente. Está vendo? Então, é para isso que serve esta função que está acoplada agora ao quadro, tá? Ao corte, no caso. Antes, não tinha, tá? Eu vou dar vários Ctrl Zs aqui. Vou voltar a imagem como estava antes. Pronto. Na verdade, a original é menor ainda, né? Essa era a original. Antes, este quadro não tinha essa função de expansão generativa. Isso daí foi ativado na versão mais recente agora do Photoshop, que entrou a inteligência artificial junto com o programa. Então, se você tem um Photoshop mais antigo aí, provavelmente não vai aparecer para você esta opção. Tá bom? Bom, tem mais, hein? Tem mais. A gente só está começando, hein? Vamos lá. Vamos entrar aqui em uma outra imagem. Eu quero ensinar uma coisa legal para vocês. Eu vou selecionar aqui essa outra imagem. Nessa imagem, repara para você ver que a modelo está na rua com essas várias pessoas. Então, essa ferramenta de corte vai servir para você para quando você quer isolar algo em uma imagem. Vamos supor que você queira fazer uma foto dessa modelo, um close dessa modelo, para colocar em uma arte. Então, você não precisa dessas informações todas que estão ao redor. Você vai dar o Enter e você vai ter a imagem cortada já sem o restante das informações ao redor. Então, essa facilidade de você isolar um elemento que você quer na cena e recortar apenas ele ou dar foco apenas para ele é um recurso muito usado para essa ferramenta. Então, você consegue ajustar o quadro do tamanho que você quiser. Agora, repara para você ver que ele tem aqui este ícone, olha. Quando você abre ele, você vai ter diversas variações, olha. Por exemplo, tem proporção dourada, triângulo, diagonal, grade. Para que servem essas coisas aqui? Eu vou ensinar vocês na prática, tá? Vou dar um exemplo aqui, simples, olha. Está vendo aqui essa imagem? Essa imagem foi fotografada e ela não está alinhada, não está alinhada perfeitamente ao horizonte dessa imagem. Percebe que ele está torto? Então, se você seleciona a ferramenta de corte, vem aqui e seleciona a grade. Quando você for selecionar o corte, ele vai te mostrar essa grade, está vendo? Essa grade, ela vai te servir, essa grade vai te servir de guia. Então, se você vier e girar a imagem, você consegue ter uma noção exata do alinhamento dela seguindo essas linhas. Aí, você consegue alinhar os seus elementos da imagem perfeitamente, olha. Deixando aqui alinhado certinho nessa linha, ela vai servir como um guia, como uma régua para você dentro da foto, para que você possa alinhar. Logicamente que você vai perder alguns elementos dos pixels, certo? Porque vai ser cortado. Quando você der o Enter, aí você vai ter a imagem com o horizonte alinhado perfeitamente. Então, são guias. Esses elementos são guias. Um outro exemplo é este daqui, olha, que é a regra dos terços. Eu vou selecionar a regra dos terços. Quando você clica, você vai ver que ele separa a imagem em três partes. Na regra dos terços, para que você faça um enquadramento legal na sua imagem, nos elementos da imagem, você pode trazer os itens para que um item focal fique em uma das linhas. Isso vai criar uma imagem visualmente mais agradável. Uma composição de imagem mais agradável. Isso daí é uma regra da fotografia. Este aqui é um outro exemplo. A gente, quando não está acostumado com foto, a gente tira a foto centralizando o elemento. Mas, com essa regra dos terços, se você vier e trazer a pessoa para o cantinho certinho, ficar no alinhamento certinho, olha, como está aqui, eu vou dar o Enter, tá? Aí você cria uma imagem que é mais interessante, uma imagem que tem um enquadramento mais profissional e fica mais legal. Então, estes elementos são guias. São coisas que vão ajudar você para que você possa fazer o enquadramento mais correto na imagem. Depois você dá uma olhadinha nos outros. Eu vou ter aula explicando mais sobre cada um deles no futuro. Agora, eu quero ensinar uma coisa muito legal para vocês, tá? Eu tenho certeza que, se você chegou até aqui na aula, você já viu que as aulas aqui são bem completas no canal, né? Então, antes de eu passar para a próxima etapa, dá um joinha neste vídeo, por favor. Dá um joinha. Deixe para mim nos comentários se você gosta deste conteúdo, se você está gostando do conteúdo deste canal. Porque a sua interação com o vídeo ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. O YouTube só manda este vídeo para mais pessoas quando você interage com ele. Então, vamos seguir com a aula aqui. Está vendo aqui a ferramenta de corte? Ela está aqui. Quando você clica e segura, ele vai abrir uma nova ferramenta, que é a ferramenta Corte da Perspectiva. Essa ferramenta é muito legal, tá? Vocês vão entender. Eu vou clicar nela. Eu vou abrir para uma nova imagem para vocês verem. E essa ferramenta funciona assim, olha. Você, vamos supor que você queira trabalhar com uma parte dessa imagem. Eu quero trabalhar com essa parede aqui, está vendo? Então, você faz um quadro aqui, está com a ferramenta de corte em perspectiva. E daí, ele vai permitir que você deforme os cantos, que você mude os cantos de posição. Então, você coloca um pontinho em cada canto para você ter os limites do quadro. Quando você terminou, eu quero trabalhar com essa imagem deste modo. Você terminou, você dá o Enter. Ele vai cortar a imagem para você neste formato. Às vezes, ele pode achatar a imagem. Isso porque ele, às vezes, não entende muito bem como é a imagem. Então, você pode tentar fazer novamente e ajustar melhor a imagem aqui. Eu vou dar o Enter para a gente ver. Aí, ficou melhor a qualidade da imagem. Certo? Mas o que ele faz? Ele tira a imagem de uma perspectiva e alinha ela para que você possa trabalhar nela. Isso vai servir para qualquer imagem que tiver em perspectiva. Eu peguei esse outro exemplo. Eu vou marcar aqui os cantos. Vou selecionar os cantos dessa imagem. Você pode fazer. Faz com cuidado para ficar perfeitinho. Eu estou fazendo bem rápido aqui porque é uma aula. Vou dar o Enter. E daí, ele vai te dar a imagem retinha para você trabalhar. Olha que legal. Muito, muito bom este recurso. Você consegue também, às vezes, até uma fotografia. Você quer pegar uma fotografia ou um quadro que está na parede, está numa perspectiva diferente. Você vem aqui. simplesmente seleciona ele, coloca os elementos, posiciona aqui nos cantinhos, essa ferramenta e dá o Enter. E você vai ter a imagem na perspectiva correta para continuar o seu trabalho. Show de bola, hein? Diz aí para mim. Neste vídeo, eu ensinei uma coisa nova para vocês. Vocês aprenderam uma coisa diferente? Se vocês aprenderam, dá um joinha. Deixa para mim nos comentários para que eu saiba que foi útil para você este vídeo. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a usarem a ferramenta de fatiar, que é uma ferramenta muito legal também. Vocês vão entender a funcionalidade dela aqui no canal. Para não perder, se inscreve e fica comigo para que você possa aprender cada vez mais do Photoshop. Eu vou deixar aqui na tela para vocês algumas recomendações de vídeo. Entre elas, está o nosso curso de Photoshop, de Illustrator e outras aulas que você vai gostar. Dá uma olhadinha nos links da descrição, tem umas coisas legais também. E eu espero vocês na próxima aula. Valeu!